E galerinha linda, bom dia! Gente, vamos quebrar o tabu agora. Vamos falar de um assunto que... Todo mundo provavelmente já deve ter ouvido. Ou alguém falou, ou alguém te contou, ou alguém passou essa informação. Já ouviu alguém falando pra você, ah, quando você estiver feliz, quando estiver tudo bem, desconfia, pode acontecer alguma coisa logo depois. Porém, galera, isso não é verdade. Por quê? Vou explicar. Porque assim, se eu sou feliz, eu tenho que ser completo, né? Eu tenho que ter uma felicidade completa. Agora, se eu sou feliz desconfiando da minha felicidade, eu não sou uma pessoa feliz e logicamente eu não sou uma pessoa completa. Ou seja, gente, todos nós, quando somos felizes, nós temos que ser felizes por completo e não desconfiar da nossa felicidade. Então, vamos esquecer por completo esse negócio de que, ah, se eu estou feliz, vamos desconfiar porque logo logo pode acontecer uma coisa ruim. Isso é mentira. Porque todos merecemos ser felizes, entendeu? Não estou dizendo que a vida não tem problemas, né? Afinal, se a vida não tivesse problemas, né, não teria muita graça. Mas a verdade é essa. A verdade é que todos devemos ser felizes e merecemos ser felizes. E ser felizes por completo. Sem aquela desconfiança, aquele medo de que, ah, meu, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Está acontecendo muita coisa boa. Gente, esquece isso e seja muito bem-vindo à sua nova felicidade. Uma ótima tarde a todos.